Que dia especial para sentir amor no coração e ver nos olhos da pessoa amada os sentimentos leves, fortes e duradouros que se intensificam a cada dia vivido a dois. Hoje é o nosso aniversário de casamento, uma data que muito significa para nós, pois desde que nos conhecemos, passamos a dividir tudo e a olhar para uma mesma direção em busca da nossa felicidade. Como qualquer pessoa que ama, eu quero declarar todo o carinho, amizade e amor que tenho por você. Que a estrada que nós escolhemos continue a ser trilhada com cumplicidade, confiança e muito respeito. Parabéns pelo nosso aniversário de casamento e por todo esse tempo em que juntos estamos, escrevendo o livro da nossa história, pois só depende de nós sermos felizes, mesmo diante das dificuldades e dos problemas que fazem parte natural da rotina da vida. Quero ser sempre feliz com você, pois só é duradouro o que se renova todos os dias. Portanto, que cada momento nosso seja particularmente excitante e romântico, transformando-se em momentos inesquecíveis. Parabéns para nós pelo nosso aniversário de casamento.